E aí pessoal, beleza? Venho aqui mais uma vez agradecer a todos vocês pelo carinho, tá? Pelo respeito, tá? Eu tô vendo ali, tô seguindo o comentário de vocês, certo? Não tô tendo tempo ali pra tá respondendo a todos, mas o que eu posso, tô deixando lá um joia, um likezinho, colocando o coração. Cara, impressionante essa minha câmera, ela tá no pedestral. E ela mexe sozinha, cara, eu não entendo isso aí, cara. É sobrenatural isso também, viu? Aliás, tem muita gente que pergunta o que é isso aqui atrás aqui, ó. Tá? Essa foto que tá aqui atrás sou eu e minha irmã há muito tempo atrás. Beleza? Pessoal, é o seguinte, venho agradecer o carinho de todos vocês, tá? Apesar que eu tô vendo aí, ó, que tem alguns comentários, igual o último vídeo que teve aí, o rapaz chegou lá e falou assim, cara, eu não sei o que é mais engraçado, se é a linha amarrada no garrafão ou se é ele ter filmado e não visto a linha que ele colocou. Pessoal, o cara é tão ignorante que se ele olhasse melhor, ele ia ver que lá é um fio de aço daqueles de cerca, entendeu? Que tava ali no chão. E quando o negócio correu ali, aquilo ficou e o garrafão foi, tá? Só que a pessoa é ignorante de vir falar que ainda acha engraçado se eu não vi a linha que eu coloquei ou sei lá, cara, é... É... Ai, cara, eu dou risada nessas coisas, certo? Eu dou risada, a câmera mexe sozinha, eu tô vendo essa câmera mexer, eu tô ficando louco também. Beleiro? Essa câmera tá mexendo sozinha, pessoal. Cara, eu tinha que colocar um espelho aqui pra vocês verem, tá? Que o negócio é cabuloso. Mas é o seguinte, pessoal, tá? Eu venho agradecer a todos vocês aqui, tá? Todos estão no meu coração, agradeço o carinho. Apesar que existe dois faces, tá? Eu tenho dois faces. Eu tenho o face, o meu próprio face, e um que foi criado pro Memória Sobrenatural, aonde eu fui retirado de ADM, tá? Então a gente acaba vendo essas coisas, tá? Pessoas que andam postando coisas lá que são pessoais. Cara, nada a ver. Isso não existe, cara. Tá? Falta de consideração, falta de respeito em estar fazendo isso aí, certo? Então... Isso a gente acaba ficando chateado, tá? Mas o que tem a recompensa é muito maior por ter vocês aqui no canal, por estar seguindo e curtindo os vídeos que são pancados. Pessoal, dessa vez, dessa vez, tá? Aí tem mais uma coisa, não tem nada no canal aqui que tá sendo vendido em questão de camiseta, boneca, caneca, nada desse tipo. Eu fiz um boné, sim, que eu pedi pra bordar, que é um que eu uso. Se um dia eu fizer alguma coisa de camiseta ou qualquer outra coisinha, vai ser dito aqui pra vocês, beleza? Então tá, então eu não tô pondo nada aqui pra tá fazendo arregadamento, apesar que tá pancada, meu carro estourou o radiador, tive que trocar, ficou caríssimo, é... em questão das pessoas falam o X que eu ganho aqui, olha pessoal, o que eu ganho aqui, cara? Mas eu tenho muito o que dizer também do que eu gasto, entendeu? Combustível, é... um monte de coisa, tá? Mas eu vou e faço de coração pra vocês, beleza? Faço mesmo e nunca vou pedir nada pra vocês, tá? A não ser que requeira de uma força mesmo. Algumas pessoas falam da câmera aqui, certo? É... Tem uma pessoa que... que já tá providenciando pra mandar pra mim aquela câmera de testa, beleza? É uma 4K, sei lá como é que fala, ainda não chegou. E tem uma outra câmera que a Tatiana me mandou, tá? Só que ela... eu preciso arrumar o cartão dela, tá? Eu preciso arrumar o cartãozinho pra pôr ali pra poder tá usando, beleza? Que eu vou tá usando, sim, colocando ela aqui, mandando bala pra vocês aqui, pra vocês verem em questão de imagem, apesar que eu acho que essa é a mesma... o mesmo esquema de imagem aqui, tá pessoal? Imagino que seja um de vocês, tá? Tá aqui destinado o Least's Deadline e o remetente aqui, ó, é Tatiana Botelo da Cruz, Angatuba, São Paulo. Beleza? Ó, eu vou tá abrindo aqui certo, gente, ó. Tá meio fechado, hein? Vou ter que mexer aqui nessa parte aqui, ó. Tá? Cê é louco. Caraca, louco. Que isso, mano. Aí, Tatiana, muito obrigado, certo? Nunca vou esquecer, tá aqui no meu coração. Agradeço a todos vocês, tá? Caraca, mano, cê é louco. ao meu querido amigo Guerreiro Ulisses, julho 2020. Essa câmera manda pra você de todo o coração, espero que você faça bom uso dela. A bateria nova tava na câmera. Abraço de sua amiga Tatiana. Tamo junto, tamo junto sempre, Tatiana. Cara, muito obrigado mesmo, certo? Não vou esquecer nunca. Beleza, Tatiana? Obrigado mesmo. Muito obrigado mesmo. Vou mostrar aqui pra galera, certo? Caraca, mano, cê é louco. Aí, pessoal. Se liga aí, ó. Tem todas as coisas aqui, ó. Cara, agradeço muito a Tatiana. Tatiana, cê tá no meu coração, amiga. Muito obrigado mesmo. Um forte abraço de Ulisses Deadline. é... O vídeo de hoje, tá? Eu passei um negócio que eu nunca passei, tá? É pancada mesmo. Tem umas velas ali, eu vou tá contando pra vocês o que que isso aqui não vai modificar muito em questão quando a gente assiste um filme e o outro tá falando o que tá acontecendo, né? Mas ali tem umas velas ali, ó. Eu acendi as velas, tá? E eu esqueci de acender a principal, tá? Mas mesmo sem acender a principal, aconteceu algo ali que eu nunca passei, que quando eu saí correndo ali eu errei até o lugar da saída, eu passei por baixo da cerca lá que eu demorei pra passar pra gravar, na hora de ir embora eu passei sem ver nada. E já era, beleza? Então vamos aí com mais um Memória Sobrenatural e espero que vocês curtam mesmo e muito obrigado pelo carinho e a presença de todos vocês aqui no canal e que o canal cresça muito mais porque quem merece aqui são vocês, beleza? Olha, eu vou dizer mais uma coisa aqui, ó, em questão da placa do YouTube, tá? Eu não recebi a placa, já tô aí com 129 mil inscritos, quase, se já não tiver indo pra 129 agora, mas eu não recebi a placa e eu fiquei sabendo também que corre o risco de eu não receber mesmo tanto essa quantidade aí devido aquelas músicas que eu coloquei no canal no começo e tal, isso aqui, então essas coisas dão strike, então o YouTube fica vendo isso aí e talvez, talvez, eu não venha receber eu tô triste com isso, tô mesmo porque a minha vontade era mostrar aqui a placa de 100 mil inscritos pra vocês porque quem merece isso são vocês. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com Memória Sobrenatural. Pessoal, como vocês podem ver eu estou em frente ao local, correto? Logo aqui atrás está a casa, certo? E essa casa tem um passado complicado onde algumas pessoas andam vindo aqui e usando disso, tá? Pra tá fazendo um pacto, certo? Com coisas ruins, tá? Então, eu vou tá entrando aí e vendo o que eu consigo pra vocês, certo? Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. É isso aí, pessoal. Vou mostrar pra vocês que tem uma casa bem pra lá, certo? Pessoal, o local aqui tá sendo muito comentado aqui, certo? Tá? Você é louco aí, ó. barulhos aí, as coisas aí, certo? Então, eu vou tá caindo pra dentro aí, ó. Tá? Você é louco. Minha nossa, cara. O que que é isso que eu escutei, mano? O que que é isso que eu escutei, cara? Opa, 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 opa. Cara, vamos cair pra dentro. Tem essa cerca aqui, ó. Certo, já escutei ali, ó. Eu já escutei ali, ó. Tem essa cerca aqui, certo? Tá um pouco difícil porque tem um fio elétrico aqui, ó, que passa aqui, certo? Ó. Gostou aí? Ferrou. Já escutei os barulhos ali na casa, pessoal. Cara, olha isso. Olha isso, ó. Ó, começando a me arrepiar, ó. Ó. Olha aqui, ó. Ó. Certo. Já escutei barulho ali agora. Vou passar a cerca aqui, certo? A gente tá entrando aí. É isso aí, pessoal. Tive que fazer isso aqui, certo? É. Não é de malandro aqui porque tomar um choque aqui não é fácil não, cara. Tá? Pessoal, vou me encostar aqui agora, certo? Tem um buraco enorme aqui, ó. Certo. Cê é louco. Ó, acabei de escutar os barulhos aqui, pessoal. E acontece mesmo. Já me arrepiou ali um pouco ali, me arrepiou, certo? Opa, 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 opa. Cara do céu, cê é louco. Que sensação horrível que eu tive aqui agora, pessoal. Opa, opa, opa. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Cara do céu, mano. Opa, 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 opa. Cara do céu, olha isso, pessoal. Cara, olha isso. Olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso aqui, ó. Olha isso. Olha isso, mano. Olha isso, pessoal. Dá uma olhada, cara. Cara do céu, olha isso, mano. Licença. Olha isso. Cara, eu tô inteiro arrepiado, cara. Olha isso, pessoal. Cara do céu, cê é louco. Opa, 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 opa. Dá uma olhada como eu tô arrepiando, ó. Olha isso, olha isso. Cara, eu tô escutando, eu tô escutando. Eu tô escutando alguma coisa pra cá. Ai, minha nossa, cê é louco. Escuta, pessoal. Escuta, 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 escuta. Opa, 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 opa. Cara, tá andando pra todo lugar aqui nesse lugar. Cara do céu, cê é louco, pessoal. Tá aqui, ó. Cara do céu, me arrepiou inteiro agora. Olha isso, olha isso. Escuta. 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 Ai, minha nossa, cê é louco. Cara, eu escutei pra cá, deu pra escutar aqui na parede, cara. Cês não tem noção, pessoal. Cê é louco. Cara do céu, pessoal. Opa, 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 opa. Cê é louco, mano. Pessoal, tem alguma coisa nas paredes, mano. Cês não tem noção, cara. O sentimento que eu tô... Tem alguma coisa pra cá. Tem alguma coisa pra cá, velho. Opa, opa, minha nossa. Olha isso, velho. Cara do céu, cê é louco, mano. Cara, olha isso, velho. Cara, olha isso, pessoal. Cê é louco, mano. Cara, eu não acredito. Opa, 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 opa. Cê é louco. Meu Deus, o que é aquilo, velho? O que é isso? Cara, eu falei pra vocês que tinha... Cara, que estranho. Sei lá, parece um corpo de uma... De uma mulher, cara. Que estranho, pessoal. Cara, o lugar é ruim mesmo, cara. Dá uma olhada nisso. Minha nossa, mano. Olha isso, ó. Cara, o que é que esteja aqui? A minha presença te incomoda aqui? Cara, dá pra escutar até os cachorros dos vizinhos. Pessoal, dá uma olhada nisso, mano. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Cê é louco. Ai, minha nossa. Opa, 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 opa. Cara, olha aqui no chão, pessoal. Com certeza... O que tá acontecendo aqui? O que os vizinhos estão reclamando aqui, ó. Certo? É de algo que estão vindo fazer aqui, ó. Certo? Tá ruim pra respirar aqui, pessoal. Cara do céu. Opa, 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 opa. Cê pode aparecer pra mim? Cê pode se manifestar pra mim? O que é que esteja aqui? Cara do céu. Cê é louco, mano. Ai, minha nossa, mano. Cara do céu. Que isso, velho. Quase que eu cuspi o coração agora, pessoal. Olha isso. Olha isso, ó. Olha isso, ó. Cara, cês não tem noção que ia tá sozinho dentro desse lugar aqui, ó. E esses negócios acontecendo assim, ó. Cara, dá uma olhada. Ai, minha cabeça começou a doer, pessoal. Cara, cês não tem noção. Minha cabeça começou a doer, velho. Opa, 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 opa. Cara, que cheiro horrível que tá tendo aqui agora. Que cheiro horrível que tá tendo aqui, velho. Cês não tem noção, mano. Meu estômago começou a doer, pessoal. Cara, não é legal quando isso. Minhas pernas ficam bamba. E o que eu tô respirando aqui não é legal, ó. Olha isso, ó. Olha isso, ó. Opa, 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 opa. Cara, que sentimento horrível que eu tô tendo aqui, ó. Não é normal, certo? Não é normal de coisas por aqui, certo? Que sentimento horrível. Cê é louco? Certo, eu vou fazer o seguinte. Eu sei que não é certo o que eu vou fazer aqui, certo? Eu peço licença aqui do local, tá? Eu peço licença aqui, mas não é certo o que eu vou fazer aqui, tá? Eu vou acender essas velas. Eu peço nesse momento. O que é que esteja aqui? A tua presença. Essas manifestações. O que dizem aqui do local. Minha nossa, cara. Cê é louco. Pessoal. Meu sentimento aqui é uma tontura forte, certo? E meu estômago. E minhas pernas não tão legal, tá? A respiração não tá legal, certo? Cara do céu. Eu acho melhor eu nem continuar aqui acendendo essas velas, pessoal. Cês não têm noção, mano. Do sentimento triste que eu tô tendo aqui do local, certo? Do sentimento triste aqui. De que passaram coisas ruins aqui. Certo? A permanência de você aqui. Cê pode se manifestar? Cara, eu tenho que acender logo isso aqui. Cara, tá muito pesado aqui o local. Certo? Tá muito pesado aqui o local, cara. Cara, o cheiro aqui, ó. Tá cada vez mais forte. Certo? Eu tô arrumando aqui a câmera na minha mão, certo? Opa, 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 opa. Pessoal, o cheiro tá cada vez mais forte aqui, ó. Cara do céu, cê é louco. Não olhada nisso, pessoal. Opa, 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 opa. Cara, o que que é isso, mano? O que que é isso que eu tô vendo? Minha nossa, velho. Olha isso, pessoal. Cara, minha nossa, mano. Cara, eu errei teu lugar. Cara do céu. Cara, eu nunca vi isso na minha vida, velho. Cara, olha isso, olha isso, mano. Cara, eu nunca tinha visto isso, cara. Eu não imaginava que isso acontecesse, velho. Cê é louco, mano. Cara, não é possível, velho. Cara do céu, cê é louco, mano. Eu nunca vi um negócio desse, velho. Cara do céu, cê é louco. Cara, olha essa janela, mano. Eu acabei de passar por ela, velho. Ela tava fechada, mano. Cara, eu nunca vi um negócio desse, velho. Ai, minha nossa. Ai, minha nossa. Cara do céu, cê é louco. Chega. Cara do céu, cê é louco. É isso aí. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Cê é louco, pessoal. Cara do céu. Ah, 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 ah. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Memória Sobrenatural Memória Sobrenatural Memória sobrenatural Memória sobrenatural Memória sobrenatural